É, estamos na cidade de Embé, na Avenida Paraguaçu, esquina com a Nova Petrópolis e temos aqui esse prédio que é da Data Fibra. Serviços de internet pra você. Internet pra sua casa, internet pra sua empresa, internet pra você colocar no seu celular. Precinho baixo, realmente com uma internet muito boa. Vamos falar pra você da Data Fibra, aqui ó, este prédio. Data Fibra internet via fibra ótica. Promoções, olha só o preço, ó, a partir de 84 com 90. Aí vai subindo os planos, vai aumentando realmente, né, quanto que você quer de internet, mas a diferença é pequena. A prestação de serviço é grande? É uma prestação de serviço derradeira pra você. Você contratou a Data Fibra, você recebe realmente a internet na sua casa ou no seu serviço. Aquilo que você está pagando é o que você receber. No mundo inteiro tá dando problemas de internet. Em todas as cidades dá problemas de internet. Com muita gente dá problemas de internet. Mas você tem a Data Fibra, Telecom aí ou não? Não tem. Dá uma chance. Coloca aí um plano da Data Fibra, Telecom. Vale a pena. Nós somos Limbé, essa loja, esquina Nova Petrópolis, com a Avenida Paraguaçu. Olha aí, ó, onde que estamos? Bem no central da cidade. Pra você aproveitar, vir fazer uma visita na data da Data Fibra? Baguinho mineral, cafezinho e os melhores planos pra você. Vale a pena, hein? Confere com a gente. Data Fibra, hein, Imbé? Ah, outra coisa. Nós temos uma loja também da Data Fibra, em Tramandaí, na Avenida Rubem Berta, esquina ao lado do correio, na sede Abarão, em frente à Escola Barão. Data Fibra, atende duas cidades. Tramandaí, ali e aqui em Imbé. Obrigado a você. Data Fibra é a pedida.